Bom dia a todos, então, eu prometo que eu vou ser bem breve, a gente vai conseguir ficar até abaixo aqui do tempo. Hoje eu estou aqui para falar muito mais, eu sou engenheira também, mas muito mais na visão de administradora, porque o tema que me foi passado aqui foi o cenário brasileiro de expansão na visão do empreendedor. Quais as oportunidades que o setor elétrico, enfim, a geração no Brasil estaria trazendo? Está ligado? Está ruim? Melhorou? Então, eu vou passar para vocês inicialmente um estudo muito interessante que é do New Energy Outlook, do Bloomberg Finance de 2018, que fala os pontos principais, vou começar falando um pouquinho do setor mundial, para depois a gente começar a entender também no Brasil como que nós poderíamos aplicar. Um dos pontos principais abordados aí nesse relatório é o 50 by 50, que seria, vou parafrasear aqui, as fontes eólicas e solares estão predestinadas a se tornarem quase 50% da geração mundial até 2050, graças às reduções drásticas de custos e ao advento de baterias cada vez mais baratas, que permitirão armazenar e fornecer energia para atender a mudanças na oferta e demanda. O carvão encolhe para apenas 11% da geração global de eletricidade até 2050. Então, todo o resto, a gente vai basear basicamente nesse 50 by 50 aqui, que seria a energia nova no mundo, os principais destaques. A energia renovável, barata e, como já adiantado também pelo doutor Amilcar antes, a questão das baterias, fundamentalmente reformulam o sistema elétrico e a gente tem que estar preparado para se adaptar a isso. O boom de baterias significa que metade da eletricidade mundial até 2050 será gerada a partir de energia solar e eólica. De novo, a fonte é o New Energy Outlook, da Bloomberg Finance. Esse estudo é em cooperação com a Agência Internacional de Desenvolvimento do Reino Unido e a agência americana também. Então, ele é bem embasado e ele procura sustentar. Depois, se vocês tiverem interesse, ele é disponível na internet para consultar mais detalhadamente. Energia renovável e baterias baratas vão ser a nova... Vão responder na matriz energética mundial por dois terços apenas de fósseis para dois terços de energia renovável. E até 2050, espera-se que apenas 29% da produção de energia no mundo resulte da queima de combustíveis fósseis, bem abaixo dos 63% atuais. E aqui, uma amostra de como ficaria a nossa matriz energética mundial, então, de 70 até 2010, passando, nesse período que nós nos encontramos hoje, de 2020 até 2050, por uma mudança bem drástica. O carvão praticamente diminuindo para muito abaixo, e as fontes fósseis somadas ali, o carvão e o gás, com 29% só até 2050, em comparação aos 63% atuais. Vento, a eólica e a solar responderiam por quase 50%, por isso o 50x50 ali, até 2050, 48% de solar e eólicas no mundo previstas. Configurando, junto com a matriz hidrelétrica, 64% da matriz mundial sendo renovável. E aqui, um segundo ponto importante que traz o relatório, o trio fotovoltaica, eólica e baterias. De novo, existe uma estimativa de investimento de 548 bilhões de dólares em baterias, dois terços desse valor em nível de grid, na geração distribuída, e um terço diretamente aplicável em casas e negócios. A produção de bateria deve quadruplicar em apenas três anos, e o custo cair em 66% até 2030. Mais de 11 trilhões de dólares devem ser investidos no mundo inteiro, em geração de energia, até 2050, de hoje até 2050, esse relatório é desse ano, sendo que mais de 70%, 8,4 trilhões destinados à energia eólica e solar. De novo, a dupla eólica e solar. E outros, 1,5 trilhões, as demais tecnologias carbono zero, que a gente vai deixar de lado as opiniões, enfim, mas aqui a gente está falando só de carbono zero, e aí sim entrariam hidrelétricas e as questionáveis nucleares. Outro ponto importante que destaca o relatório é que o custo de uma planta fotovoltaica deve cair 71%, deve continuar caindo, então, deve cair até 71%, e de uma usina eólica até 58%, até 2050. Então, as perspectivas para incremento dessas matrizes, elas são bastante otimistas. Aqui a gente fala, mostra, graficamente, o que custava um módulo fotovoltaico. Em 1976, custava 79 dólares por watt, e hoje está custando 39 centavos, mais ou menos aqui nesse ponto. 39 centavos. Então, a curva é bem importante aqui, e também mostra que a gente tem muito a percorrer ainda em investimentos. Aqui, esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra que acrescentando baterias no sistema, isso aqui é curva horária de um dia, e aqui mostra como as baterias poderiam fazer parte e auxiliar naquele momento em que o sol já não consegue contribuir com a matriz energética. Então, nós temos, claro, a matriz energética de base, aquela matriz que vai estar ali sendo sempre sustentada. Temos aqui a contribuição das eólicas de uma forma mais permanente, e a previsão é que o solar, a energia fotovoltaica, ela assuma esse período todo aqui do dia, e que, a partir das três horas da tarde, quatro horas da tarde, as baterias comecem a entrar no sistema de uma forma a sustentar essa demanda durante o período da noite. Outro ponto importante que destaca o relatório são os veículos elétricos. eles devem adicionar... Por que é importante a gente falar agora dos veículos elétricos? Porque eles devem adicionar a matriz energética, a matriz energética, desculpa, adicionar no mundo inteiro um consumo de 3.461 terawatt-hora até 2050, o que lá naquele momento, lá em 2050, já vai ser equivalente a 9% do consumo de energia mundial. Então, vai crescer a matriz energética, vai ser incrementada a geração solar fotovoltaica, mas também vai estar se consumindo muito mais em função dos veículos elétricos. Então, é um crescimento que... Poxa, 9% do consumo total de energia é muito significativo. E hoje a gente ainda não está pensando nisso, a gente está falando em lançamentos dos veículos elétricos, em muitas montadoras que estão anunciando não mais produzirem veículos a combustão, mas tem muito forte aqui a questão de consumo de energia, como que vai ser absorvido esse consumo de energia que vão demandar os veículos elétricos. As vendas dos veículos devem aumentar 27 vezes até 2030, de um pouquinho mais de 1 milhão em 2017, para 32 milhões até 2030. Isso também dessa fonte. Aqui um gráfico que mostra hoje o número de unidades, de veículos elétricos, e a projeção de crescimento de 48% de 2018, em relação a 2017. E aqui, nessa curvinha vermelha, a contribuição dos veículos elétricos em relação à frota total. Esse gráfico é bem interessante, é um estudo que também foi apresentado pelo New Energy Finance da Bloomberg, que mostra um dia típico da Califórnia, no verão, em 2017, nos nossos dias atuais aqui, uma curva de carga típica aqui de um dia das... contando aqui com um pouquinho, não sei se vocês conseguem enxergar daí, tem um azulzinho bem aqui em cima, que seria a demanda de veículos elétricos. Ela praticamente nem aparece aqui. E os veículos elétricos vão demandar, na parte fixa, esse tom aqui, eu vou passar aqui, só para você, porque ele está um pouquinho mais escuro, e eu não sei se dá para enxergar daí. Mas essa parte aqui seria a demanda fixa. Ou seja, aqueles veículos que ficam carregando durante a noite, e, claro, alguns durante o dia também, mas uma porção maior carregando aqui durante a noite. E, durante o dia, veículos que seriam carregamentos dinâmicos, aquele que precisa ir no posto de combustível, enfim, para abastecer o veículo. Então, isso tudo, embora a gente também perceba que a demanda, o perfil, ele vai reduzir na base, a gente tem esse incremento dos veículos elétricos até 2050. Então, vai sim acontecer uma redução de demanda, pelo menos é o que espera para a Califórnia o relatório, mas existe esse acréscimo bem significativo, variável de veículos elétricos e carga fixa que eles vão estar demandando. Agora, um pouquinho das tendências regionais, separando aqui por Europa, um resumo também do relatório, onde as renováveis devem responder por 87% da matriz energética, um salto bem significativo, e, de novo, solar e eólica, as principais contribuintes. Os Estados Unidos, as fontes nucleares e a carvão devem praticamente desaparecer até 2050, e as baterias terão o seu auge por volta de 2030, e também, claro, contribuirão para a redução das emissões, que estão previstas para serem 58% inferiores às atuais. A China vai continuar sendo o maior mercado de fotovoltaica e eólica, e, juntas, a dupla fotovoltaica e eólica vai crescer de 7% para 46% da produção de energia da China até 2050. E, no Japão, também se prevê uma demanda negativa, mais ou menos como mostra aquele gráfico ali da Califórnia, mas o carvão deve continuar ainda a dominar pelos próximos 33 anos, mesmo com o crescimento das fontes renováveis de 6% para 43% em 2050. E, agora, no Brasil, o que pode-se buscar de informações a partir dos relatórios que nos mostram a situação do mundo e as situações regionais? O que a gente pode entender aqui para o Brasil? O Climate Scope, que é um outro relatório que reúne informações de 71 países e também é desenvolvido pela Bloomberg, mas com o apoio da Agência Internacional do Reino Unido para Desenvolvimento e da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional também, apontou o Brasil como o segundo melhor país emergente para se investir em energia, perdendo apenas para a China. Então, esse aqui seria o mapa do mundo, dos países emergentes e aqueles que teriam maior atratividade para investimentos em energia. Um ponto importante que esse Climate Scope aponta é que a crise hídrica, ele fala bem detalhadamente, é interessante vocês darem uma olhada no relatório, porque ele fala detalhadamente sobre todos esses 10 países e dá um overview geral dos outros, dos 71 países que ele analisa. Fala bem aqui da nossa crise hídrica, um relatório que a gente busca lá na Europa, mas que ele mostra aqui da nossa crise hídrica que impulsiona o país na busca por geração de energia e que aqui no Brasil existem incentivos para a geração limpa, que a gente pode linkar com a nossa geração distribuída e os incentivos para a geração distribuída, quanto também para os maiores, que seriam os consumidores no ambiente de contratação livre e, em especial, aqueles consumidores especiais, porque eles são obrigados até a comprarem energias de fontes incentivadas quando eles têm uma demanda inferior a 500 kW de, desculpa, inferior a 3.000 kW de demanda contratada. Então, eles são obrigados a contratarem energia especial, ou seja, energia de fonte renovável. O relatório também aponta atratividades em relação ao preço de venda de energia no país, isso bem para investidores, falando de investimento, e enaltece, de uma certa forma, a organização do nosso setor elétrico aqui no país e classifica os investimentos em energia no país como sendo de baixo risco. Então, ele mostra que existe, sim, possibilidade de investir em energia no país, especialmente em energia de fonte renovável, e que o Brasil está organizado e está preparado para receber investimentos de fora. Muito obrigado, quais países receptores, esses países emergentes, quais foram os que mais receberam investimentos em energia? O Brasil está em primeiro lugar com quase 17 bilhões de dólares, e aí depois nós temos aqui Índia, México, Chile, África do Sul, a China, só em sexto lugar, Indonésia, Marrocos, Quênia e e Paquistão. Esses foram os países que mais receberam investimentos em geração de energia, geração de energia renovável no mundo inteiro. E aqui, quem investiu nesses países? Então, organizações multilaterais, seguidas em países individuais aqui, os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, depois Itália, Espanha, França, a própria China, que acaba figurando aqui dos dois lados, Japão, o Reino Unido, a Alemanha e Singapura. Então, a gente consegue ver claramente que o Brasil é um foco de investimentos, ele está sendo visto no mundo inteiro como um país de oportunidades para investimento em geração limpa. Aqui, trazendo aqui o risco de déficit de potência na expansão para atendimento apenas a carga de energia. Então, sem considerar crescimentos, apenas para que a gente consiga atender a carga de energia, esse aqui seria o risco na realidade de ocorrência, chegando a quase 100% de risco de déficit de potência para que a gente atenda a carga, isso até 2026. Então, a gente está aqui tranquilo, digamos assim, até 2022, 2023 já aparecendo com risco aqui superior a 20%, e aí depois a gente, claro que isso mostra que geração tem que ser incrementada, temos que aumentar as fontes de geração para pelo menos atender a carga de energia. E aí, onde investir? O país já está programado aqui para até 2026 não aumentar, a doutora Milker já comentou que não tem praticamente investimento em hidrelétricas, mas renováveis tem uma expansão programada aqui de 30% de aumento, passando aqui de 21% para 30%, as térmicas praticamente se mantêm, diminuem um pouquinho, então os investimentos vão ficar basicamente focados nas renováveis, isso para os próximos oito anos. aqui, então, a expansão indicativa de referência por fonte de energia até 2026, nós temos uma participação muitíssimo significativa da eólica, sempre acompanhando aqui, e da solar, o verde e o amarelo aqui. e aí depois temos que pensar, e aí que vai ficar o dever de casa para o pessoal aí da EPE, das agências que comandam aí, o NS, enfim, para pensar em alternativas para ponta, porque tem uma necessidade bem importante aqui de necessidade de incremento na ponta, e essa expansão aqui, só para atendimento da carga, carga de referência, vai requerer aí 174 bilhões em seis anos, de 2020 até 2026. Então, são investimentos importantes que têm que ser feitos, o país vai precisar, sim, pensar em alternativas para suprimento de energia na ponta, talvez incentivar os empreendedores talvez com preço ou com outras alternativas aí que possam suprir a nossa necessidade na ponta. Principalmente tendo em vista que entrando a matriz com o aumento da matriz fotovoltaica, existe aquela diferença, aquela curva que a gente viu que os Estados Unidos estão projetando com incremento com baterias. Então, aqui, o que a gente pretende fazer? tem que, fica aí um questionamento, um ponto de reflexão para, inclusive, empreendedores começarem a se planejar e, talvez, fazer estudos em baterias para conseguir suprir aquelas horas do dia que a gente vai precisar. falando um pouquinho de micro e mini geração distribuídas, nós tivemos um aumento de 2016 para 2017 de 245%, totalizando 359 gigawatt-hora ali no final de 2017, hoje isso já está bem superior, e aqui a participação de cada uma das fontes. A solar aqui aparece com 46%, hidráulica aqui que seriam as PCHs e as CGHs com 23,5%, outras renováveis 22,8%, aqui entrariam as biomassa, enfim, outras fontes, e a eólica com 5%, isso na geração distribuída. E a evolução anual da geração distribuída aqui, de dezembro de 2012, com 4 mil kilowatts de potência lá, para 333,528, 333 mega que nós temos agora em março de 2018. Isso aqui é uma extração de junho, então, provavelmente isso já mudou um pouquinho, a gente tem uma curva ascendente aqui, bem importante, e em poucos meses a gente consegue perceber que ela muda muito, de dezembro de 2017 para março de 2018, ela aumenta muita coisa. Aqui são as unidades consumidoras com geração distribuída, grande e maior parte fotovoltaica, temos aqui 48 unidades de CGHs, 87 térmicas eólicas 58 e 27 mil e 31 unidades com geração fotovoltaica. Isso que responde por 99,3% do total de GD hoje. Agora, é interessante a gente entrar um pouquinho nas tarifas médias, porque isso é importantíssimo para quando a gente vai falar em investimentos no setor de geração. Quem está investindo quer saber quanto vai ter de retorno, quanto vai receber. As tarifas médias de consumo aqui por classe de tensão, elas ficam em 430 reais por megawatt-hora. Isso considerando desde as mais baratas, como iluminação pública, rural, que tem os incentivos, até as mais altas, que são as residenciais e comerciais. Então, nós ficamos com uma média de 430 reais por megawatt-hora. E aí, depois, temos aqui no sul, se a gente estiver falando aqui basicamente da região sul, a média fica um pouquinho menor, ela fica em torno de 407 reais por megawatt-hora. Mas é um valor, sem considerar os tributos, ICMS, PIS, COFINS e tudo mais, é um valor bem considerável, principalmente tendo em vista os valores que a gente vê de leilão, os valores que estão saindo 90 reais, saiu leilão por megawatt-hora na eólica. Para o investidor, se ele conseguisse ter uma remuneração parecida com essa, 430 reais por megawatt-hora, isso é o sonho. Então, é um país que paga muito bem pela energia na ponta, na ponta final, o consumidor paga bastante. E aqui, uma evolução das tarifas, a gente está falando agora só das residenciais. Enquanto que IPCA em 5 anos, a gente tem um aumento de 30%, IGPM 24%, INCC 27%, salário mínimo 38%, a tarifa média no Brasil residencial de 13 para 18 em 5 anos, 62%. Então, isso ficaria, em um caso de um investimento atrelado a valores de energia, ele ficaria bem substancial aqui, o ganho nesse período de um investidor que estivesse atrelando, por exemplo, o seu ativo de geração, a um percentual ou a um, enfim, talvez um percentual da tarifa de energia do local, ele estaria tendo aqui uma remuneração, um aumento da sua remuneração inicial em 5 anos de 62%. Então, é um ponto também que os investidores, os empreendedores e, enfim, quem tiver interesse em entrar na geração, pode considerar. As tarifas, elas vêm subindo significativamente muito mais do que os outros índices financeiros e de correção que nós temos no país. Para que a gente possa pensar o que fazer, e existem muitas alternativas, o Brasil é um país de alternativas, é um país de oportunidades, como sempre se diz, a gente vai falar um pouquinho de modelos comerciais para destinação da energia de um empreendimento de geração. Notem aqui que eu não falei de venda, porque a gente tem situações em que a gente pode vender energia e situações em que a regulação não nos permite a venda de energia. Então, a gente colocou aqui destinação da energia. se fôssemos considerar um empreendimento de geração pequeno, vamos dizer assim, que entre nos limites da GD, mas que também não seja tão pequeno, que ele possa ter uma remuneração interessante para um investidor, nós teríamos os cenários de poder vender a energia no ambiente de contratação livre, esse seria um cenário, a legislação brasileira permite que sejam firmados contratos de venda de energia incentivada no âmbito do ambiente de contratação livre, nesse ambiente o preço de venda é determinado pelo mercado e ele sofre influência de fatores externos, não só de atividade industrial, crise econômica e do consumo de energia, mas também de níveis de reservatórios e afluências, principalmente porque o Brasil é um país que depende basicamente da matriz hidrelétrica, mas a gente inclusive poderia colocar nesse momento aqui, não só isso, a gente poderia inclusive até colocar cenário político, porque isso também influencia o preço de venda no mercado livre, principalmente no curto prazo, da mesma forma que a gente vê que influencia câmbio, influencia também o preço de curto prazo no mercado livre de energia. Eu já vi um contrato uma vez, isso é verdade, um contrato de uma empresa que não é pequena, que estava condicionado se por acaso determinado candidato vencesse a última eleição presidencial, os contratos poderiam ser renegociados e eram contratos de cinco anos e as eleições iriam ser no ano seguinte. Então, é até uma maneira que os vendedores, as empresas, os fornecedores de energia, vamos dizer assim, encontram para poder conseguir apresentar uma tranquilidade maior para o comprador de energia. São artifícios que o nosso país acaba tendo que utilizar porque o preço de energia ele é fortemente influenciado por diversos fatores externos. E nesse modelo nós também podemos, enfim, sem incidência de ICMS pode vender direto para o consumidor final e o prazo é livremente negociado entre as partes. Normalmente no ambiente de contratação livre isso fica entre cinco anos, na maioria dos casos um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas fica em torno de cinco anos. Pode-se também vender energia em leilões, a gente já apresentou, já viu aqui alguns casos, vai depender do preço, nesse cenário claro que é um leilão reverso, então vai do investidor aceitar ou enfim colocar o seu empreendimento em venda por determinado preço, desde que ele entenda que seja justo. O montante vendido é vendido por 20, 30 anos, dependendo, com facilidade também de ser utilizado o próprio PPA, que seria o acordo de compra de energia como garantia para financiamento bancário, então, tendo a garantia da outra ponta da compra, se facilitam também financiamentos bancários para investimento, mas ele exige uma certa antecedência, como já foi falado aqui o leilão a menos seis que aconteceu agora no final de agosto, é para suprir a partir de 2024. E aqui que entra a novidade, aquela que poderia ser uma alternativa, que seria a sessão, não a venda, no momento não, a sessão de créditos da geração distribuída. Isso aqui já existe nos Estados Unidos e é chamado de TPO, que seria uma titularidade de terceiros. ou seja, ela envolve um investimento realizado por uma terceira parte, pelo investidor, no caso, que se responsabiliza pela implementação, pela operação da usina, nesse caso aqui a gente está falando de uma usina solar, enquanto que o consumidor, que pode ser um residencial, um comercial ou mesmo um industrial, pode usufruir da energia gerada dentro das condições da GD, mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. Essa contrapartida vai ser chamada de aluguel ou de, enfim, de qualquer outra coisa, como queiram as partes, e nesse modelo a energia não é vendida, ela é disponibilizada através de, aqui, contratos de locação ou leasing, ao longo de períodos que vão ser determinados em contrato. Então, existe essa possibilidade, muitas empresas e muitos empreendedores estão aproveitando essa oportunidade, porque, no caso de vender para um consumidor comercial, por exemplo, uma rede de postos de combustíveis, por exemplo, ele consegue vender energia a 400, 500 reais, um megawatt-hora. Então, ele vai remunerar e vai conseguir pagar o investimento dele muito mais fácil. E aqui eu vou apresentar, então, para vocês, bem rapidamente, um estudo de caso aqui do Rio Grande do Sul, de uma fazenda solar de dois irmãos, ela é, são dois irmãos os proprietários, por isso que é chamado dos irmãos, mas ela é localizada em Novo Hamburgo, tem uma área de um pouco menos de um hectare, a potência desse empreendimento aqui, que está em fase de início de instalação de 683 kW-pico, com uma geração de um gigawatt-hora mais ou menos por ano, investimento aproximado de 3 milhões de reais. Nesse caso, o destino final é um consumidor, baixa tensão, uma rede de supermercados que tem cinco unidades consumidoras, enquadradas na baixa tensão. Por que na baixa tensão? Porque é onde paga a tarifa mais cara e é onde vai remunerar melhor o investidor. Prazo de contrato entre o investidor e o cliente final, no caso a rede de supermercados, é de seis anos. Então, ele tem aqui um histórico das unidades, das cinco unidades, dos cinco supermercados que ele tem, quanto que ele consome por mês, na média aqui, 83,658. Isso fica bem dentro daquele um gigawatt-hora ano que esse empreendimento poderia gerar. Que, detalhadamente, o balanço de energia gerada, consumida, o que seria crédito, saldo acumulado e energia a faturar, se fosse o caso aqui para suprir, já está se prevendo essa queda nos meses de inverno, onde o consumidor final também teria um pouquinho uma compra de energia na distribuidora também. E aqui a parte mais importante, só para finalizar e talvez deixar essa pulguinha aqui atrás da orelha, aqui tem uma demonstração do resultado do exercício desse investimento, num período aqui de 20 anos, sendo que no sexto ano esse empreendimento com esse contrato ele se paga, com uma taxa de 19% de retorno, uma taxa interna de retorno de 19%. Isso é excelente, ele vai conseguir no sexto ano ter o investimento dele todo recuperado, o cliente, a rede de supermercados vai comprar energia a um preço que é atrelado ao preço da distribuidora, um percentual, se não me engano, 15% a menos do que ele pagaria para a distribuidora, ou seja, o cliente final vai ter uma economia financeira, vai poder comprar energia de uma fonte renovável e poder, enfim, utilizar isso até como uma ferramenta de divulgação, enfim, e o investidor consegue pagar o seu empreendimento aí no sexto ano, sendo que ele ainda tem mais, no mínimo, 15 anos para fazer outros contratos, enfim, para renovar talvez o contrato aqui com esse cliente final. Então, é uma alternativa hoje que, embora a regulação não permita a venda da energia, é uma alternativa que existe, a cessão dos créditos, é só estudar bem a legislação, se informar de como pode ser feito, porque não é nenhuma infração, a regra, ela fica dentro da regra e ela acaba beneficiando as duas partes. Só vou finalizar aqui então com essa frase do Jimmy Dean, aquele cantor de country americano, não posso mudar a direção do vento, mas posso ajustar minhas velas para chegar ao meu destino. E é isso que o brasileiro faz, é isso que a gente acaba modificando, bom, a regra não pode, como que a gente pode fazer, como que pode incentivar, como que pode fomentar. Então, essa é a ideia aqui da geral, para ficar como alternativa para um possível investidor e para um empreendedor. obrigada. Obrigada. Aplausos Aplausos